Olha! Eu tenho uma coroa! Muito bom, Davi, isso pra dormir. Meu Deus! Que legal! Charlotte, Charlotte, Charlotte. Obrigada! A sua nova beleza! Ai, eu amei! Tá lindo! Deixa eu me ver! Oh, meu Deus! Socoraram aí os personagens da banda. Olha a coisa linda! Olha o fundo, olha o fundo! Olha ela! Olha a roupa legal! Que engraçado! Eu piorizo ele, mas se chegar na final, ele vai voltar em mim. Pra eu ir embora e ele ficar com as meninas aqui. Porque eu não sou o pódio dele. Deu uma interrogação na minha cabeça. Essa pessoa quer que eu... A gente vai chegar junto até o top 5. E quando chegar no top 5? Será que eu vou poder contar com essa pessoa? Ela tá no meu pódio. Será que eu vou contar com ela? Será que ela vai voltar em mim? Pra ficar os três que ele quer que fique. Mas, Davi, na minha percepção, isso é muito justo e super natural. Não, isso é super justo e muito natural. Mas, entenda... É isso. Mas, eu tô falando assim, tu tá bem próxima com a Bia. Matheus e a Alain. Bia não é opção de voto pra mim. Bia não é opção de voto pra você. Não. Não é. Hoje. Hoje ela não é. Porque tu tá bem próxima dela. O Alegrite já é uma dúvida. Uma interrogação. Não. Ele já foi, né? Ele não é uma opção de voto. A Bia não é uma opção de voto pra mim. O Matheus... A gente já se votou. Eu e ele. E ele sabe muito bem disso. A gente já conversou. E ele de forma muito madura. E... Normal. Natural. E... Mas também não é uma opção visível pra mim também agora. Ainda mais depois de a gente tá mais pertinho, assim, brincando. Aí é isso que me deixa confusa. Porque eu quero muito brincar. Entendeu? Quero muito me divertir com as pessoas. Eu fico pensando assim. Mas até que ponto? Porque eu já votei. Será se... Será se pode? Porque a gente já se votou. Entendeu? Aí eu fico... É isso que fica na minha cabeça. Confuso. É, Isabelle. Eu sei separar. Eu tô... Eu aprendi a separar. Sou muito coração. Me apaixono logo. Me envolvo rápido. Já quero... Já... E assim. Eu já percebi que... Quero ser amiga. Já... Eu só sou até o top 5. Entendeu? Beleza. A gente vai até o top 5. Quem é que tá comigo, quem tá. Só é você.